O CCAA Fest é uma importante premiação da música autoral. Desde 2006, incentiva a cultura, dando espaço, capacitação e visibilidade às bandas paraenses. O festival chega à sua nona edição reformulado, debatendo sobre a qualificação da cena musical e incentivando as bandas a mostrarem suas produções em diversos estilos. Nesta edição, de 36 bandas aptas a concorrer, 16 foram escolhidas. A curadoria foi formada por 8 produtores musicais. Após expressiva campanha nas redes sociais e cerca de 8 mil votos, as 10 bandas mais votadas subiram ao palco do Teatro Margarida Esquiva Zapa. A grande final teve ainda a participação das bandas convidadas Cais Virado e Nico Beites e Os Amadores.